Eu vou estar aqui passando os episódios de Naruto Shippuden para vocês. Bom, aqui é o episódio 162, se eu não me engano. O de vocês devem estar... Eu não consigo falar, talvez por causa do som. E talvez vocês também não ouçam a minha voz direita. Então eu vou comentar. Eu não sei engraçado, cara, até. O Naruto está usando o modo Sage para... Sage, entre aspas. Sanin para derrotar o Pain, tentar derrotar, salvar a aldeia de Konoha, entre aspas. Porque, tipo, o Pain destruiu uma punição de Fina. Não sei se vocês já viram. Ele foi a um do Jirai, mas matou o Jirai. E eu vou tentar ficar quieto, tá? Para vocês poderem ver. Olha lá a cara do seu lindo. Olha esse sapo. Esse sapo de cabelo roxo. Parece uma peterraba, sei lá o que. E eles tem parafuso no ouvido. Bom, não sei se o vídeo está sendo bom. E é muito bem um pouco destruir as coisas. Ahn... Eu vou começar a música aqui, eu vou pular a musiquinha, tá, pessoal? Olha lá, quer ver? Vai começar quando ele arremessar. E por isso nós vamos pular a musiquinha. Olha aqui a barrinha. Ahn... Cansei. Vamos fazer propaganda. É, tchau. Au! My God. Esquece isso, gente. Naruto não existe mais. Oh, my God. Eu vou postar isso aqui. Eu vou postar isso aqui.